E aí Pereira deitou na funk, cê é louco hein cachorreira Eu avisei da mão abençoada mesmo hein cachorro Olha o tanto de milionário aí, não tô te entendendo Mas que menina foda quer foder em quatro paredes Que sacia sua sede ou nada que for sentar Que cai ebola bebe só pra ficar crazy E hoje ela tá com o crazy, não adianta escavar Ninguém tá em casa, é eu e você somente No clima bem saliente, é seu dia de se acabar Enquanto nós se amassar, eu vou te pegar de frente De um jeito bem diferente, creio que tu vai amar Então, senta na piroca, sei que você adora Que te chame de gostosa Senta no que você gostar Enquanto nós marola o tempo passa e nós bola mais um Então, senta na piroca, sei que você adora Que te chame de gostosa Senta no que você gostar Enquanto nós marola o tempo passa e nós bola mais um Então, senta na piroca, sei que você adora Que te chame de gostosa Que te chame de gostosa Senta no que você gostar Enquanto nós marola o tempo passa e nós bola mais um Mas que menina foda quer fuder em quatro paredes Esqueça se a sua sede ou nada que for sentar Quem cai e bola bebe só pra ficar crazy E hoje ela tá com o crazy, não adianta escapar Ninguém tá em casa, é eu e você somente No clima bem saliente, é seu dia de se acabar Enquanto nós se amassar, eu vou te pegar de frente De um jeito bem diferente, creio que tu vai amar Então, senta na piroca, sei que você adora Que te chame de gostosa Senta no que você gostar Enquanto nós marola o tempo passa e nós bola mais um Então, senta na piroca, sei que você adora Que te chame de gostosa Senta no que você gostar Enquanto nós marola o tempo passa e nós bola mais um Então, senta na piroca, sei que você adora Que te chame de gostosa Senta no que você gostar Enquanto nós marola o tempo passa e nós bola mais um Música Música Música